Música Saindo dos campos infestados por zumbis de Dying Light e chegando às arenas de combate de Outworld, Mortal Kombat XL é a versão definitiva do último jogo de luta da Netherrealm. Trazendo absolutamente todo o conteúdo já lançado até o momento, XL acompanha a chegada de vários novos combatentes, incluindo alguns muito inusitados. Acha que Jason Voorhees da série Sexta-feira 13 foi suficiente? Pois pense de novo. Quem também entrou nessa foi o Xenomorpho mais pestilento das galáxias, Alien. A bizarra mistura dos três ninjas robôs da série Triborg e o treinador de Liu Kang, o nojento mestre de Kung Fu, Borai Sho. E claro que todos os personagens passados acompanham o pacote, assim como uma infinidade de skins para todos eles.